E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área. Bora falar um pouco por que a Rockstar perdeu a cabeça e tá deixando todo mundo em pânico. Bora lá então, pessoal. Exatamente, pessoal. Faz tempo já que a Rockstar está deixando todo mundo maluco. Eu vou explicar para vocês por que. Primeiro é a questão dos servidores da Rockstar que estão com vários problemas. Dentre eles, alguns problemas que impedem que o jogador jogue online e, assim, já pensa que está banido e não foi banido. O problema mais comum que está acontecendo nos servidores da Rockstar é quando você fica parado, cai por inatividade e recebe esse alerta expulso da sessão por inatividade e voltar ao GTA Online. Quando você confirma esse alerta, teoricamente, você vai cair numa nova sessão. Era assim antes. Você confirmava o alerta porque você ficou parado, você caía numa nova sessão. O que que está acontecendo agora, pessoal? Quando você entra na nova sessão, simplesmente você expulsa novamente para o modo história, principalmente se seu local de restauração é dentro do bunker. Olha o que acontece. Caiu na nova sessão, você já vai receber esse novo alerta. Ocorreu um erro ao iniciar sua participação na sessão. Por favor, volte para o GTA 5. O modo história. E aí vai acontecer isso várias vezes, pessoal. Aí você vai tentar, de novo, entrar no jogo, do modo história para online, vai cair de novo, vai ser expulso de novo, vai ficar infinitamente nessa bagunça, nessa loucura que servidores da Rockstar está deixando todo mundo louco. O que que você precisa fazer, então? Conforme eu estou mostrando aí para vocês, você precisa fechar o jogo, não precisa fazer o R1, L1, R1, L1. E quando aparecer a opção para você ir para o online, você já vai direto para o online ou você pede para algum amigo seu te convidar. No caso, você aperta quadrado, vai para o online, que é o meu caso aqui, vai carregando, ou você pede para qualquer amigo seu te convidar ou você pode dar join para entrar na sessão do seu amigo. não vai para o modo história, beleza, pessoal? Quando você chegar, não vai ter mais esse problema. Outra coisa que está acontecendo, que está todo mundo ficando maluco, você pensa que é só aqui no GTA Online que está acontecendo isso com os servidores da Rockstar? Pois bem, pessoal, lá no Red Dead Redation, no modo online, novo modo online, também está acontecendo. Já fazia isso muito tempo que estava acontecendo, do pessoal ficar caindo toda hora, dava um erro. E agora, depois da atualização, está acontecendo novamente, pessoal. A Rockstar precisa resolver essa situação. Muita gente me manda mensagens com problema, porque não está conseguindo jogar. Parece que a Rockstar anda dividindo a banda dos jogadores, dos servidores, e aí o pessoal fica caindo da sessão. Uma dica que eu dou para todo mundo é desligar a internet e ligar a internet. Só que não é só desligar a internet. Vocês vão lembrar que um tempo atrás, teve um problema que muita gente, quem era aqui no Brasil, assinante da internet net, teve uma atualização no sistema, não sei se foi da Rockstar ou da net, eu não sei o que aconteceu, parece que foi no da net, e aí estava dando um problema que todo mundo que tinha a net não conseguia entrar no GT Online, no Red Dead Online, não conseguia jogar nos servidores da Rockstar. O que eles precisaram fazer? A net se posicionou e disse que ia corrigir, e de fato corrigiu. Mas durante esse período, muita gente precisou desligar a internet, desligava o play, esperava aproximadamente uns 3 minutos, ligava a internet, o roteador ligava, desligava da tomada e ligava, depois de 3 minutos aproximadamente, ligava o play e aí conseguia jogar. Então pessoal, é uma confusão só, e eu espero que a Rockstar resolva esses problemas, tanto no GT Online, como também no Red Dead Redemption. Muita gente está em pânico, achando que foi banida, e não está conseguindo jogar. Então se você está em pânico, não está conseguindo jogar, é algum desses motivos que eu mostrei aqui para vocês no vídeo? Então você já tem a solução, comentem aí, se você já conseguiu resolver, já conseguiram voltar para o jogo, e também, se você não está tendo problema, comenta aí também. Beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações do vídeo, peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais, que não se inscrevam no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Quer fazer parte dos membros do clube, fazer parte desse comando que eu estou utilizando agora? Tem informações para vocês na descrição desse vídeo. É o único comando que está fechado. Os demais comandos também estão na descrição do vídeo, estão abertos. Lembrando que toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, live para a gente jogar junto. Um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Ó, já vou ser expulso por inatividade. Ó, já vou ser expulso por inatividade. Ó. Como? Ó. 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 Ó.